Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. O engaventamento envolveu três veículos por volta das cinco e meia da tarde dessa terça-feira no quilômetro 358 da BR-116. Os veículos que seguiu no sentido interior capital colidiram quando um caminhão freou sobre a pista. Um motorhome que seguia logo atrás colidiu na traseira do caminhão. Um terceiro carro também não conseguiu parar e atingiu a traseira do motorhome. Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Camacuã, os feridos foram atendidos pelo Serviço de Ambulâncias da região. Três pessoas ficaram feridas levemente e foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Música 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 E aí